Glória a Deus! E nossa reflexão da noite, que vem diz aí, é reflexão da noite, não, nosso devocional do dia, que vem diz aí, capítulo 51, versículo 11. Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a ser um com júbilo e perpétua alegria, e lhes curorá a cabeça. Regozijo e alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Glória a Deus! Nós somos os resgatados do Senhor, e perpétua alegria nós teremos na presença de Deus. O Senhor nos resgatou pelo sacrifício precioso de nosso precioso Senhor Jesus, e agora a alegria e o regozijo nos alcançou, e a dor e o gemido fogem de nós, assim será a vida glorificada. No reino de Deus. E aqui nós já experimentamos desta alegria. Pai, em nome de Jesus, obrigado Senhor, por ter nos resgatado, ô Jesus, das garras da perdição, do desespero, da vida vazia, da vida perdida no egocentrismo, nos vícios. Ô Jesus, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos trouxe para Ti, e agora, Pai, nós estamos caminhando para o Teu reino, e já aqui nós experimentamos da Tua alegria, que será em plenitude no Teu reino, da paz que será em plenitude no Teu reino, pois lá estaremos glorificados. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, eu orei com todos que oraram comigo. Amém. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra linda neste sábado, né, abençoado. Amém? Deus te abençoe, tenha um ótimo sábado, e a noite é reflexão da noite. Até lá, Jesus te ama. Paz!